Você já ouviu falar em auriculoterapia? Pois a auriculoterapia é uma técnica milenar e para nos falar mais sobre os benefícios da auriculoterapia eu estou aqui com a Maria Rosália Reis que é terapeuta auricular, não é? Isso, auriculoterapeuta Que é auriculoterapeuta, não é? Isso, isso O que é a auriculoterapia? Então, é o profissional que trata, né? É uma terapia do microsistema, né? Porque a gente considera que o pavilhão auricular é o microsistema perante o grande sistema que é o nosso corpo, né? Então, o tratamento é feito todo através? Na orelha, no pavilhão auricular, exatamente Através de aplicação de pontos específicos, né? De acordo com a patologia que tu apresenta naquele momento E são sementes, não é? Sim, são sementes, isso Mas a gente pode também fazer a puntura, que é o agulhamento, né? Eu, particularmente, prefiro, né? Trabalhar com a aplicação de sementes Ah, então é totalmente indolor Sim Na verdade, quando o paciente vem ao consultório e a gente faz a consulta, depois daquela avaliação que se faz de todo o pavilhão, né? E eu vou, então, pra o diagnóstico específico de onde tá a dor e o que usar Eu uso uma palpador, né? E naquele momento, a dor do paciente que vai me determinar onde o ponto, né? O ponto que deve ser tratado, tá? Então, na hora, ele vai ter só um pouquinho de dor Mas super, assim, suportável Sem problema nenhum Não é nada que tenha que usar analgesia, né? Muito antes, pelo contrário Pois é, hoje a gente tá dando, assim, só um panorama geral Mas nos próximos programas A gente vai ver mais a fundo também, né? Não é, Rô? Me fala quais são O que a gente consegue tratar com a auriculoterapia? Infinitas enfermidades, né? Nós podemos tratar as cefaleias Transtornos emocionais, né? Ansiedade, depressão, né? Distúrbios circulatórios, urinários, né? Enfim, doenças febrias Uma série de patologias, né? E sem nenhuma medicação associada É, na verdade, assim Cabe ressaltar que a auriculoterapia Ela trata, então, as doenças de desordem funcionais, né? Eu tô com uma infecção, né? Eu fiz uma contusão, né? Traumas, assim Agora, estruturais, não, né? Aí é onde a gente não trata com auriculo Porque são aquelas doenças que tu já vem Geneticamente, desenvolveu Então não tem como a gente, né? Atingir E em quanto tempo, mais ou menos Tu estima que a gente já comece a ver o resultado? Carme, isso é muito relativo, tá? Depende de pessoa pra pessoa O tratamento todo respeita muito a singularidade, né? Do indivíduo Cada um é um, né? Então nós temos toda essa tensão, né? Voltada pro tratamento Mas dependendo, então, do estado emocional E dependendo da patologia Em uma sessão Em cinco Em sete Mais ou menos assim, ó É difícil eu passar de dez sessões E como é que são essas sessões? A primeira sessão Ela é muito importante Porque eu preciso realmente conhecer o paciente É onde se faz, assim, uma anamnese Sim, é um trabalho de muita responsabilidade Porque tu tem que ir nos pontos certos Isso E preciso, então Pra que eu chegue aos pontos certos Saber, assim, de toda a história de vida Acontecimentos com o paciente Eu costumo dizer que a primeira consulta Ela já vem em torno de uma hora Uma hora e quinze e por aí Aí depois a gente parte, então Pra aplicação dos pontos O paciente, ele vai ficar cinco dias Com as sementes, no caso E quando do retorno A gente faz uma avaliação Ver o que que melhorou O que que tem que ser atendido novamente, né? E assim vai seguindo Então, como eu te disse É muito pessoal Porque tu estavas me falando, né, Ro? Que também tu precisa da contribuição do paciente Pra ativar, não é? Não sei se eu tô falando de uma forma certa Não, não é assim É que na verdade A assertividade desse tratamento, né? Ela tá diretamente associada, assim A responsabilidade do paciente Perante seu tratamento Claro Então o paciente, ele sai do consultório Como a gente diz Com o tema de casa, né? Que esses pontos Então ele deve ser estimulado Durante a semana, né? Pra que realmente ocorra o sucesso, né? Almejar o sucesso que a gente espera Que maravilha E é totalmente natural A gente não tem nenhuma dor Não tem nada, não é? Sem contraindicação Sem nenhuma contraindicação Que isso é fundamental A Ro vai estar conosco Na semana que vem Pra falar um pouquinho mais E daí a gente vai conseguir Ir mais a fundo, não é, Ro? Porque essa foi apenas uma apresentação Eu quero te dizer Que eu tô muito feliz De te ter aqui Porque aqui no programa A gente traz muitas alternativas Pros nossos telespectadores E a auriculoterapia Pra nós aqui no Feminíssima É uma coisa nova Pra gente trazer pra vocês Através da Ro Que é uma pessoa Super especializada E capacitada Pra fazer o que tá fazendo, né, Ro? Então, eu que agradeço A oportunidade, né? E a partir da semana que vem, então Eu trago novidades, né? A gente fica falando E qualquer coisa É só contatar também no telefone Obrigada, Ro E até semana que vem Obrigada Até E aí